Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Rose e esse é o meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. No vídeo de hoje a gente vai fazer esse colar aqui feito em fio de malha, super bonito, super fácil de fazer. E você vai precisar de fio de malha e uma agulha número 6. Tá aqui no meu cabelo a agulha que eu tô usando, gente. Usei pra prender. Bom, se você quiser saber então como que eu fiz esse colar aqui, é só continuar assistindo o vídeo. E se você gostar, curte, se inscreve, compartilha e não deixe de me seguir nas outras redes sociais, tá bom? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Bom, então esse é o fio de malha, essa é a agulha número 6, essa aqui é a tesoura, tá bom? Bom, a gente vai fazer um cordão de paracord. Pra isso a gente vai deixar um tanto grande de linha assim, grande mesmo. Olha só, temos um palmo e quase dois palmos de linha aqui, tá bom? Pra gente fazer essa parte de amarrar no pescoço, tá? Vamos lá, a gente vai colocar a agulha na linha aqui e vai girar. A gente vai ter isso aqui agora. A gente segura aqui pra dar sustentação e vamos fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui é a laçada inicial do nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três, tá? Agora, a gente tem que ficar com três laçadinhas na agulha. Então, a gente vem nessa próxima correntinha aqui, puxa uma laçada, vem na próxima e puxa outra laçada. A gente vai fazer uma técnica chamada paracord, tá? Que nada mais é do que um cordão com três correntinhas juntas bem grandona, tá bom? A gente vai fazer 22 carreiras, tá? Vamos pra primeira carreira. Você vai, tira um, introduz na próxima argolinha, tira outra correntinha. Na terceira, tira outra correntinha. Segunda carreira. Terceira carreira. Quarta carreira. E o cordãozinho vai ficando desse jeito aqui, tá? A gente vai fazer desse jeito aqui por 22 carreiras. Eu tô na minha sexta carreira já, tá? Seis... Sete... Tiro tudo... Oito... Nove... Nove... E... Dez. Pessoal, eu vou fazer até chegar a 22 carreiras, aí a gente volta aqui pra dar continuidade, tá bom? Cheguei aqui no meu 22º ponto, tá? A gente vai ter esse cordãozinho aqui, tá? Super bonitinho. A gente vai tirar agora essas três laçadinhas juntas, olha. A gente dá uma laçada na agulha e tiramos todo mundo junto. A gente faz mais uma correntinha. Pega esse fio aqui e deixa ele do mesmo tamanho do outro, olha. Tá? Mesmo tamanho mesmo, pra não ter erro depois, olha. E corta. Certo? E pode puxar esse fiozinho aqui agora, certo? Bom, agora a gente vai fazer... A... Essa parte aqui, tá? Essa parte de baixo aqui. Que nada mais é do que uma carreira com ponto aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, tá bom? Bom, vamos lá, então. Eu vou usar o mesmo tom de linha e vou deixar esse mesmo tanto aqui, olha. Ó, não esquece de deixar do mesmo tamanho esses dois aqui, tá bom? Aí, você vai vir aqui. Pode ser nesses pontos, pode ser no ponto de baixo. O importante é você deixar essa carreira aqui bonita, só de correntinha aparecendo. Pegou, pegou, deixou do mesmo tamanho aqui, certo? Aí, você vai vir aqui nesse ponto, nesse primeiro pontinho aqui e vai puxar o fio pra você assim, certo? E vai fazer uma correntinha. Falei ponto baixo, mas não é, é correntinha, tá? Agora, você vai fazer um ponto baixíssimo nesse aqui do lado, ó. Ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer outro ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Agora, você vai seguir com ponto alto. Ó, você dá uma laçada na agulha, vem no próximo pontinho. Um ponto alto. Vai no próximo. Um ponto alto. Vai no próximo. Um ponto alto. Olha que trabalho bonito que ele vai ficando. Ele vai ficando com essa trancinha aparecendo e o colarzinho crescendo aqui. E você vai prosseguir com ponto alto. Olha. Vou fazer essa parte toda com vocês, porque é rápida. Vai fazer ponto alto até faltar quatro pra terminar a carreira toda. Vai fazer ponto alto até faltar quatro pra terminar a carreira toda. Pra terminar, a gente vai começar a fazer ponto baixo, ponto baixíssimo. Bom. Um, dois, três, quatro. Falta mais um ponto. Pronto. Falta quatro pontinhos aqui pra terminar a nossa carreira. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Essa aqui é a parte do nó, tá? Eu não preciso fazer ela não, mas parece que vai ficar estranho. Então, eu faço outro ponto baixo aqui, sem problema. Ó. E ele ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu faço uma correntinha nessa última. Meço pra ficar do mesmo tamanho. E corto. E agora, eu posso puxar. Certinho? Ó. O colar tá pronto. O fio de malha, você pode ir arrumando ele pra ele ficar bem certinho, tá? Ó. Certinho. O colar tá pronto. Agora, a gente vai ter que fazer os acabamentos. Pra fazer o acabamento, você vai pegar essas duas tiras juntas aqui e vai... Primeiro, você vai dar um nó assim. Pras duas tiras ficarem amarradinhas bem no meio do trabalho, ó. Agora, você vai dar um nó bem bonito aqui. Bem bonitinho. Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Primeiro, você vai amarrar pras duas ficarem centralizadas bem no meinho aqui, ó. Dê um nozinho. Depois que você der esse nozinho, bonitinho, você vai dar um nó bem bonito aqui. E temos, então, um colar. Certo? Essa pontinha aqui, bem bonitinha aqui, você vai amarrar as duas juntas. Ó. E essa... Também. Confere pra ver se ficou do mesmo tamanho. Ficou do mesmo tamanho. É só cortar o fio aqui, pra dar aquele acabamentinho maroto. E pronto. E pronto. Você tem um colar de fio de malha super bonito. Pra você fazer pra você, pra você vender. Agora, você termina ele de moldar na sua mão, pra ficar bem certinho. E vamos ver se ficou bonito. Esse colar de fio de malha, que você pode usar ele tanto desse lado, que ficou legal pro caramba, e quanto desse lado também. Agora, vamos ver se ficou bonito. Você arruma ele num formatinho de pescoço. Amarra. Não precisa amarrar no pescoço, porque ele é super maleável. E olha só. O resultado de um trabalho super rápido e super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau. E até a próxima.